A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, afastou a exigência de exame criminológico para conceder a progressão de regime a um condenado. O entendimento foi que essa exigência deve ser devidamente fundamentada. A ministra explicou que a gravidade do delito cometido não justifica a necessidade de realizar exame e que o magistrado pode solicitar a perícia ou mesmo negar o benefício se o pedido estiver bem fundamentado. Assim, a presidente determinou que o juízo de execuções penais prossiga a análise dos requisitos para a progressão da pena do regime fechado para o semiaberto de um homem que foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado. Nesse caso, a presidente do STJ verificou que as instâncias ordinárias se basearam apenas na gravidade do crime para concluir que era necessário o exame criminológico, antes de analisar o pedido de progressão.